Bom dia galera, tudo certo? Seja todos bem-vindo. Gente, esquema novo e novidade no meio campo. Mas antes, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e deixe um like pra nós, beleza? Gente, tudo indica que o Roger Machado realmente vai com o esquema de três zagueiros. Com a volta do Walter Kahneman, vai completar a zaga com Bruno Alves e Jeromel. E uma novidade no meio campo, Campas. Gente, a gente já viu que o Campas é insuficiente. Insuficiente pro meio campo. Não é o meia que a gente procurava. A gente já testou ele na meia ponta. Já testamos na meia por dentro. Mas o meia contratado foi o Benítez, que também não deu certo. Temos o Gabriel Silva, que é um meia que pode jogar na ponta também. Mas também é um garoto. Não deu certo ainda também. Então, vai o Campas hoje. Temos que torcer. Vamos torcer, vamos torcer pro Grêmio, vamos torcer pro Campas, que ele faça um bom jogo. Porque não podemos torcer contra. Torcer contra o jogador é uma coisa. E se ele for mal, a gente tá torcendo contra o Grêmio. Então, o Grêmio vai com o Jeromel, o Kahneman e o Bruno Alves. Sarará vai ser o ala direita hoje. Teve jogos que ele já jogou de ala direita. Foi bem. E vai ser o ala direita hoje. Pela esquerda, Nicolas. Campas vai ser esse meio articulador, que vai tentar distribuir essas bolas pro Diego Souza. E o Gabriel Teixeira, que vai ser os nossos dois atacantes. Gente, hoje a gente precisa voltar a vencer. A gente precisa voltar de Goiás com os três pontos. E até pra gente não desgarrar do pilotão da frente. A galera, o Cruzeiro já disparou dez pontos. O Vasco tá com dezessete pontos. E a gente precisa voltar com os três pontos pra gente voltar ao G4. Beleza, galera? Boa sorte pra nós e da Ligrêmio. Boa sorte.